Não tenho ideia, mas ontem eu disse claramente, se o presidente liga a ameaçar-me, cada vez que eu escrevo uma coisa que ele não gosta, não posso acusá-lo, mas posso pensar, posso pensar, porque se alguém te liga e te ameaça, é porque fotos de aviões, o avião que era suposto ir a Calverde buscar o Alex Sado, que eu pus no blog e a América mandou retirar o avião daqui. Depois a última foi o voo do presidente de Cabo Verde, a Guiné, a que sustentou aquilo. E ele ligou-me à noite a dizer que ia mandar pôr-me no meu lugar. Se uma pessoa que se diz presidente, e mais, não é só a mim, muita gente recebe-a, chamaram-se iguais. Portanto, nós estamos a viver um estado de terror. Agora, imagina, se as pessoas que gostam de mim, também saírem e apanharem o filho de alguém, de um governante, e espancarem-me. Muita gente disse-me isso. Eu disse, epá, por favor, deixa lá. Não é a primeira vez que sou espancado. Não façam isso. Mas as pessoas estão revoltadas. Eu não posso fazer nada, penso continuar a fazer o meu trabalho. O meu trabalho é para o povo, não é para amar ninguém. Agora, eu sei que muita gente, o próprio presidente disse, apoia-se o domingo. Apoio e continuo a apoiar. Eu sou livre de apoiar quem eu quiser. Eu não sou sequer militante do PAIJC. Não sou. Eu sou um cidadão, com direitos, e apoio quem eu quiser. Obrigado.